Caros 8.860 subscritores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Grito. Espero que tenham tido uma fantástica Páscoa, tenham tido a oportunidade de estar com as vossas famílias, tenham corrido tudo bem. Infelizmente aqui do meu lado os Covid andaram aqui a atacar, portanto não houve essa possibilidade, mas o importante é que as pessoas tenham saúde e infelizmente o pior acho já passou. Portanto hoje vai ser um episódio dedicado exclusivamente à análise técnica, principalmente a altcoins, muitas delas são favoritas da comunidade, portanto já há algum tempo que eu não faço uma análise macro a nível de altcoins, lembrem-se que é uma análise na semanal, portanto não está dependente de velas de 4 horas ou velas de 2 horas ou velas de 1 hora ou até mesmo da diária, portanto é uma tendência que nós vamos analisar a médio prazo e não de curto prazo. Muita atenção também, que obviamente quando estamos a analisar altcoins, e é sempre importante dizer isto, está dependente dos humores da Bitcoin, portanto se a Bitcoin de repente fica bem disposta, as altcoins também em princípio deverão ficar e vice-versa, portanto sempre com muito cuidado com estas análises, está sempre dependente da BTC. Antes de avançarmos vou-vos mostrar uma coisa muito engraçada, eu falei há uns tempos atrás de um projeto que se chamava, que se chama Stepn, ou seja, vocês já conhecem o conceito do Play to Earn e agora este é o conceito do Move to Earn, desculpem lá aqui a imagem assim muito simplista, mas já sabem que eu aqui não perco muito tempo com efeitos especiais. Esta é a minha carteira, como vocês estão a ver aqui, vocês vão dizer, porra, 9.6 sol, isso é porreiro, exato. Ou seja, eu no espaço de um mês consegui recuperar o meu investimento, eu na altura paguei para aí 11 sol pelas sapatilhas, se são sapatilhas virtuais, mas eu comprei para aí 80 dólares, portanto o preço de sol está mais alto. E no cerca de um mês consegui recuperar o meu investimento. A grande vantagem, além disso, é que eu comecei a fazer caminhadas 10 minutos, o que me dá bastante jeito, que assim vou pôr o ecoponto e assim tenho o ecoponto assim sempre limpinho aqui em casa, nunca mais acumulou, portanto é uma maravilha. Isto para dizer o quê? Atenção que isto não é pago, não estou a ser pago para dizer isto, mas eu sou um defensor da atividade física e se ela casar com ganhar dinheiro, melhor ainda. Portanto, eu acho que é um projeto que vocês podiam espreitar. Eu vou-vos deixar o link para o site, para o chat que nós criámos. Nós não, não fui eu, atenção, o chat não é meu no telegram, mas vou-lhes deixar lá o chat para vocês entrarem e podem tirar lá as vossas dúvidas. Portanto, no espaço do mês, investimento recuperado, atenção, eu vou continuar a aumentar porque eu quero ter mais 2 e 3 sapatilhas, que era para passar a ter uma caminhada de 20 minutos e assim poder ganhar mais dinheiro. Portanto, 20 minutos para mim é o ideal. Fica aqui o conceito. Outra coisa que vos quero mostrar. Lembram-se também de eu ter falado num projeto, ou melhor, num concerto, até numa oferta de um NFT, que vocês podiam se inscrever e ganhavam esse NFT. Reparem bem o que é que está a acontecer com a música aqui pelo compositor Lemos, que já vai no Spotify com 217 mil audições, neste caso. Portanto, extraordinário. Até já fez notícia, reparem bem, já fez notícia. Este tema é português e está a arrasar do Spotify. Portanto, o tema, vocês podem ver aqui, também vou-vos deixar o link. O tema é muito bonito. De facto, muitos parabéns ao compositor. É aqui, portanto, o projeto musical é do Tiago, do Tiago Santos, que é violinista, e o Lemos é o pianista e compositor. Portanto, muito parabéns a ambos. De facto, a música é extraordinária. Estive a ouvir há pouco novamente e gosto muito. Portanto, e relembrar que as pessoas ainda se podem inscrever para um concerto online que vai realizar-se no dia 2 de setembro, às 9 horas. Atenção que é online, não tem que estar presente. Bastem ir ao Instagram aqui do Lemos e depois vão aqui, fazem aqui o scroll, vão aqui o ticket private section, está aqui, gostem as instruções, como é que vocês podem se habilitar a este ticket, este bilhete que é também um NFT. Portanto, muito curioso também a forma. Muitos parabéns e gosto muito de ver o canal ligado a bons projetos, projetos que têm sucesso. Portanto, tudo corre bem. Vamos então falar sobre o mercado. Obviamente, vou falar sobre altcoins, mas tenho que falar sobre, pelo menos, fazer uma atuação da Bitcoin. Nós tivemos aqui uma bear flag informação. O pessoal no Primo ontem foi avisado para esta situação e ela depois confirmou-se. Portanto, isto aqui é de livro, reparem, breakout, retest e depois continuação de queda, o que efetivamente, pronto, é negativo para o preço da Bitcoin. Na semanal, aquilo que nós estamos a ver, estamos a seguir a tendência descida, desculpem, já estou a fazer desesperado. Estamos a seguir a tendência de descida, que vocês estão a ver aqui. Tivemos naquela, esta vela de inversão, de inversão não, de indecisão, esta Dolce Candle no dia 28 de Março, na semana 28 de Março, e depois a partir de um fenómeno de três pinos, de inversão de três pinos, continuação de queda, foi o que aconteceu na semana passada. E para mim, muito importante, esta linha aqui, amarelo, a zona aqui dos 37, que casa também com esta linha aqui, a azul de suporte, é bastante importante. Como vocês já devem ter constatado, já perdemos o suporte desta Bear Flag, aquilo que tínhamos falado, julgou, no último episódio, já estávamos aqui há tanto tempo a bater nesta zona de suporte, que isto estava a mostrar claramente fragilidade, e bateu. Eu sei que é o primeiro dia da semana, ainda são 11h30 da manhã de segunda-feira, portanto isto pode virar e pode acabar com uma fortíssima vela verde, que seria extraordinário, mas para já, aquilo que eu estou a ver nos gráficos, é que nós estamos a perder este suporte, vamos ver como é que fecha esta vela semanal, que aqui está. Eu não descarto vir cá abaixo, nesta linha aqui amarelo, de fazer depois um bounce, e depois se calhar a continuação de queda. Estamos abaixo da Moving Avers de outros períodos também, ela está a apontar para baixo, portanto toda esta tendência é uma tendência de descida, só que a CDRSI, reparem, claramente a confirmar o momento de descida, portanto cuidado neste momento, com long, vamos se calhar esperar que este só que a CDRSI acalme, venha cá abaixo, comece a fazer algum sinal de inversão, depois aí sim, se calhar apostar numas longs, isto é a minha opinião, não é obviamente conselhamento financeiro. Vamos então falar sobre altcoins, eu peguei no top 10, e mais algumas, e acho que as pessoas normalmente ligam mais, portanto aquilo que nós podemos ver, a primeira moeda é BNB. BNB tem uma estrutura neste momento de consolidação, aliás a maioria dela está a fazer exatamente isto, ela veio fazer uma retração à Golden Zone aqui de Fibonacci, 0618, aquilo que estes raios aqui, estas setas aqui verdes que vocês podem, que eu estou aqui a mostrar, são normalmente sinais de pressão de compra, e ela até costuma ter esses sinais no final das quedas, portanto vamos ter atenção, já temos aqui na semana passada um sinal de pressão de compra, vamos ver como é que fecha esta semana, porque se tivermos novamente um raio aqui forte, bem vincado, eu acho que se calhar a BNB pode estar a preparar-se para um breakout desta estrutura de consolidação que é bastante grande. Obviamente perigo esta zona aqui dos 361 dólares, não podemos perder porque aí perdíamos um suporte, ou melhor, perdíamos a estrutura macro de baixos mais altos. E se fizermos aqui, se viermos aqui abaixo, continuamos a ter esta estrutura de baixos mais altos, o que seria bastante positivo para BNB. O que eu não gosto de ver é o que está a acontecer com o stock asset RSI, apesar de eu estar a ver aqui um possível falling wedge, isto está bem desenhado, está mais aqui, um possível falling wedge aqui nesta estrutura aqui do RSI, portanto também esperar pelo este breakout também será uma confirmação de inversão de tendência, espero que não seja geralmente o breakout inferior, ok? Vamos então agora olhar para XRP, XRP é aquela moeda que nem em carne nem peixe, está claramente em período de consolidação macro, já dá muito tempo, reparem, altos mais baixos, baixos mais altos, é esperar sinceramente por o que vai acontecer aqui. Se nós começarmos a ver, ela vai ficar abaixo, até pode ser uma oportunidade long, mas sempre com cuidado, com stop loss sempre, caso, obviamente, vire um bearish retest, acho que é a altura de sair, ou então esperar pelo breakout e retest aqui para entrar numa long, ok? Portanto, são cenários que aqui são possíveis, mas neste momento esta moeda para mim está muito 50-50, indicador está a mostrar queda na semanal, está abaixo da moving average também, o que também é negativo, portanto eu sinceramente esperaria por ver ou aqui, ou aqui, cá em baixo ou cá em cima, para tomar uma decisão, acho que é muito arriscado neste momento fazer uma long ou uma short em XRP, porque apesar de apontar-me mais para queda, mas está complicado, está numa zona muito a meio, eu não gosto quando está assim a meio. Solana. Solana tem uma estrutura bullish, como é óbvio, reparem aqui estes traços aqui amarelo, a mostrar uma formação claramente de baixos mais altos, mas aquilo que eu começo a reparar é que os baixos estão a começar a ficar mais próximos, reparem bem, a distância aqui de 19 de Julho para 7 de Março é uma distância muito grande, houve uma subida muito grande e reparem agora o que aconteceu, tivemos uma subida, mas claramente deixámos fazer um alto mais alto e passámos a fazer um alto mais baixo, com um baixo mais alto muito próximo que aqui está, ou seja, parece-me que a tendência aqui é de partir esta resistência, esta, peço desculpa, este suporte azul que já vem desde 31 de Agosto, que anteriormente começou com uma resistência, portanto é uma estrutura macro estratégica, claramente essencial para Solana e aquilo que me parece é que ela irá partir mais cedo ou mais tarde, portanto ela subiu muito e agora teremos aqui um período de consolidação, vir se calhar novamente aqui a retração de Fibonacci 0.5 e se perdermos esta linha aqui a azul, não me chocaria nada, eu sei que se calhar o pessoal não vai gostar de ouvir isto, mas para mim as zonas mais interessantes para Solana é claramente a zona aqui entre os 52 e 56 foi esta zona aqui, esta caixa branca é a zona de suporte, ou melhor que agora é suporte e foi anteriormente este topo de Maio de 2021 e depois se calhar obviamente iria demorar algum tempo com uma consolidação e se calhar fazer até uma cup, não sei, isso aí já teríamos que analisar, ou um falling wedge, isso aí já teríamos que analisar, mas para já, até porque reparem, se tocasse do RSI nem se quer ver cá assim, mas já está a perder força e também esperar também por este desenrolar aqui desta estrutura aqui do RSI, portanto se ela fizer bounce aqui nesta zona azul, vai ser bom, porque estamos a fazer baixos mais altos e então provavelmente poderemos até quebrar esta zona aqui roxa e seria mesmo bullish se ultrapassarmos os 137 dólares, se perdermos esta linha azul, eu acho que as coisas efetivamente vão virar para Sul, ou seja, para baixo e vai ser pior. Vamos ver então Cardano, Cardano, o pessoal queixa-se muito de Cardano, mas eu já não tenho Cardano, como vocês sabem vendia um 30 e tal, devia ter vendido a 3 dólares e tive mesmo para vender a 3 dólares, é uma coisa que me arrependo, mas pronto, paciência, lucro é lucro, eu também comprei a 5 cêntimos, também não posso queixar. E aquilo que eu vejo Cardano é que perdeu uma zona estratégica, Cardano, esta zona aqui amarelo, esta linha era uma linha essencial de suporte, reparem, ela perdeu, fez aqui um falling wedge, depois teve um bounce muito agressivo, mas este bounce precisava de ter aguentado, precisa de recuperar rapidamente para cima desta linha amarela. Se não o fizer, sinceramente, acho que isto foi apenas um bounce, uma continuação de queda, que pode ser muito pior, de facto, e ir a esta zona aqui, esta caixa aqui a verde, acho que se as coisas, obviamente, se BTC virarem, eu vou para novos máximos, isto não vai acontecer. Mas se BTC estiver num período de consolidação e chegar mesmo ali à zona dos 20 e tal, 30, 1000, eu acho que vai ser o destino final de Cardano nesta correção macro. E atenção, se Cardano fizer isto, e numa estrutura de vários anos, é uma estrutura bastante bullish, porque ela teve a um cêntimo, quer dizer, Cardano subiu de uma forma inacreditável, de março de 2021 a 30 de agosto de 2020 a 30 de agosto de 2021, repara, ela subiu 18.000%, quer dizer, isto é pornográfico, digamos assim. Portanto, eu acho que haver uma consolidação nesta zona, entre os 30 e até 1 dólar, acho que é uma coisa extremamente saudável para Cardano. E as pessoas têm que ter paciência, pá, porque isto não é de um dia para o outro. Portanto, não se podem queixar quando sobe muito e depois, ah, está a cair. Claro que quem entrou a 3 dólares ou 2 dólares está-se a queixar, mas se daqui a uns tempos o Cardano chegar aos 10 dólares, isto é uma coisa perfeitamente normal para Cardano. Portanto, alguma paciência, alguma espera, e ela está a aproximar-se aqui do seu fundo aqui na semanal, o que também é bom. Vamos ver se efetivamente vai quebrar, seria bastante mal esta zona aqui dos 34 no RSI, como vocês estão a ver aqui, ok? Pronto, para mim, linha amarela, essencial, linha vermelha para voltar a ficar bullish. Luna. Luna é daquelas moedas que eu não quero ter nada a ver com ela neste momento. Eu sei que o pessoal, se calhar, vai-me massacrar ou vai-me criticar. E ela até pode ter um bounce e fazer novos máximos, mas eu, a nível da análise técnica, eu não quero ter nada a ver com uma moeda deste ano. E porquê? Porque eu percebo porque é que ela está a ter uma inflação muito grande, devido ao colateral da Avax e da BTC, ou o staking que o STDAC é quase 20%, eu percebo isso tudo, mas eu, a nível da análise técnica, o que é que eu vejo? Altos mais altos, claramente, a perder força. Vá nem aqui, ok? Claramente, a perder força. Estamos numa zona importante aqui de bounce, aqui de retração de 0.5. Também temos aqui mais abaixo de 0.61, portanto, era previsível haver aqui um certo bounce. Estamos a perder moving average de períodos, o que também não agrada. E reparem, ao nível de tendência macro, desde 2020, esta linha amarela que aqui está, ela perdeu esta linha. Ou seja, tal como a BTC fez no passado, e como qualquer moeda, a partir do momento que se perde uma tendência macro, estrutural, de vários meses, para mim, eu acho melhor virar de página, é sinal que ela vai fazer algo novo. Ou seja, ou vai começar a estabilizar e lateralizar e vai demorar algum tempo e para depois arrancar, ou então vai inverter e vai cair e vai corrigir até arranjar um fundo. Portanto, eu acho que é muito arriscado, neste momento, entrar numa moeda como estas. Até porque, se vocês olharem bem para aqui, nós estamos a ter divergência negativa. Reparem aqui os topos do RSI, os topos do preço de Luna. Claramente, aqui, o stock ACRSI, claramente, está a apontar para baixo. O CCI também está a apontar para baixo. E nós temos altos mais altos. Portanto, é uma tripla divergência negativa que aqui está. E eu deixo-me preocupado, porque assim é que eu nunca tenho nada a ver com o Luna nos próximos semanas, nos próximos meses, se calhar. Posso estar enganado e, se comprar e essas coisas correrem bem, fico extremamente feliz para vocês, mas eu tenho uma gestão de risco muito elevada e prefiro afastar-me deste tipo de moedas. Se perdemos a linha roxa, então aí vai ser mesmo mal. Vai ser mesmo mal, porque estamos a fazer um baixo mais baixo e então aí temos uma profunda reversão e, se calhar, até podemos vir, no último caso, a 21 dólares. Aí sim seria um valor que eu já estaria mais interessado em Luna. Mas se essas coisas correrem mesmo mal. Esperemos que isto não aconteça, que seja apenas um período de consolidação, aqui, lateralização. Avax. Avax dá-me alguns sentimentos mistos. Porquê? Porque nós até temos aqui esta retração, velha golden zone com extensão de Fibonacci, que foi exatamente onde ela foi bater e a próxima está na zona dos 415, 458 dólares. Temos também um breakout deste triângulo simétrico com retest, o que também é bom, mas não podemos perder esta zona, esta linha aqui azul, esta linha de suporte que aqui está, esta linha diagonal. Se perdermos, se calhar significa que isto foi apenas um fake out e vamos continuar a ter uma tendência de queda, que vai terminar provavelmente nesta caixa verde que aqui está, que também vai casar com esta linha de suporte macro, aqui amarelo, como vocês estão a ver aqui. Portanto, nesta zona para mim vai ser uma zona interessante, pelo menos para um bounce, aqui para uma long, porque acredito que ao vir aqui o preço irá reagir, nem que seja pelo menos até à zona dos 68 dólares. ou então ela vai já entrar aqui, portanto, isto é uma possível zona de entrada, não vou dizer que não, mas sempre com cuidado, porque ela pode fechar abaixo desta linha aqui azul. Ela está mais abaixo, se tocar-se da RSI está mais abaixo, não está a vir de cima, portanto, dá menos margem de queda e também, se calhar, um aspecto importante é olharmos para o se tocar-se da RSI. Se tocar-se da RSI fechar esta linha aqui roxa, se fechar abaixo desta tendência, aqui está, desculpa, estava mal cunhado, se já significa, provavelmente, vamos ter um breakout aqui negativo desta estrutura. Se por acaso ele começar aqui a subir, provavelmente vamos atacar esta linha aqui a branco, o que significa que foi uma boa entrada. Portanto, já sabem que o risco é sempre uma coisa muito pessoal e é aguardar. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer com a Avax, vamos acompanhando também. Dot, Polkadot, continuo a dizer que é um excelente projeto, só que ela está a mostrar alguns sinais de fraqueza, como é óbvio que é bem visível. Para mim, acho que é crítico esta zona aqui, esta linha amarela, os 24 dólares, porque ela foi exatamente, ela perdeu este suporte, reparem, perdeu o suporte. Veio cá abaixo fazer o suporte nesta linha diagonal azul, aqui está, como vocês estão a ver, e foi na zona dos 14, fez um bounce e foi rejeitada. Portanto, o moving average dos outros períodos também está, o preço está abaixo, está a apontar para queda. Eu acho que estamos num momento muito importante para Dot, porque se perdermos esta zona aqui dos 16, 96, 17 dólares, vamos rodar assim, significa que vamos continuar a fazer uma estrutura de baixos mais baixos, isto foi nada mais na menos do que um bounce. Agora, se fizermos um duplo fundo e começarmos a inverter, é uma estrutura aqui bullish, que aqui está a informar-se, e eu acho que se começarmos aqui a inverter, significa que provavelmente vamos atacar esta zona aqui amarela, e até podemos quebrar com o passar do tempo. Eu acho que temos aqui, em ter em consideração que a tendência, neste momento o movimento que aponta o Stockhouse RSI, é queda. Portanto, tenho alguma dificuldade em acreditar que vamos ficar por aqui, não é? Mas posso estar enganado. Reparem, normalmente ele faz um retracement completo, e não fica aqui a meio, mas pode acontecer. E no Stockhouse RSI, ah, no RSI, estamos ainda a atacar a zona inferior, este possível Falling Wedge, mas está assim um bocadinho, um bocadinho mal desenhado. Um bocadinho mal desenhado. Pronto. Se perdermos esta linha aqui, será efetivamente mau, mas se chegarmos aqui cá abaixo, e virmos este Stockhouse RSI já cá em baixo também, provavelmente, até se calhar próximo desta linha azul, provavelmente para um bounce, para aqui uma longa, até pode ser algo interessante, e depois fazer uma retração de Fibonacci, e ver onde é que isto vai ficar, e ver, e quem está no premium sabe que eu vou publicando essas coisas. Phantom. Phantom também, assim, o que me agrada de Phantom é que, reparem o Stockhouse, e de onde é que ele já está? Já não está a vir de cima, já está cá em baixo. Ou seja, poderemos estar no final de um período de consolidação. Aqui está. E vocês repararem bem, nós tivemos uma estrutura de duplo topo, e sim, muito vincada. Portanto, para quem não sabe o que é um duplo topo, é uma estrutura bearish, como um duplo topo, é uma estrutura bullish, e estamos a ter um falling wedge. Aqui assim. Que está a casar-se, está a casar, peço desculpa, com esta linha aqui à azul. Portanto, eu se vir o preço aqui, com o Stockhouse de RSI, se calhar, a fazer já aqui um reset completo, e a começar a apontar para cima, para o que está a acontecer com o CCI, ele também está a começar a fechar. Portanto, poderá estar aqui uma boa oportunidade, aqui para Phantom, porque eu vejo, os indicadores rotados, uma estrutura bullish, e pelo menos, se calhar, para fazer aqui, uma entrada aqui assim, nesta zona, e se calhar, vir aqui, para atacar, a zona aqui assim, para um retest aqui. Não é um retest, para atacar esta resistência, poderá ser aqui uma boa trade, que aqui pode estar em formação. Isto é apenas a minha opinião, é para ir acompanhando, eu obviamente tenho que olhar para time frames mais curtos, a ver se já temos alguma divergência positiva, mas isso são coisas que eu não vou falar. Está bem? Outro aspecto que quero falar convosco, que tem a ver com a dominância, e agora aqui vou dar alguma esperança ao pessoal que já está a entrar em pressão, e a dizer que vamos morrer, e que isto vai ser horrível. Nós estamos, isto tem atenção que é, a dominância das altcoins, e não a dominância da bitcoin. Está ao contrário, o gráfico. Está bem? Aquilo que vocês podem ver, é que nós podemos estar, a formar, um bullish pennant, ou então, uma bullish flag, ou uma bull flag aqui. Portanto, nós estamos acima da movement que é o período, é bom, temos um stock ACDRSI, a mostrar movimento subida, e eu não nego, que nós podemos ter, uma ligeira correção, ou prolateralização aqui. Agora, se perdermos, este, 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 este devia estar de outra, se perdermos, esta linha aqui a azul, isto significa que, provavelmente, a bitcoin está a cair, e as altcoins estão a sangrar mais. Agora, se nós quebrarmos, esta linha aqui, roxo, provavelmente, então significa que, a BTC teve um bounce, e as altcoins estão a recuperar, e até estão a subir ainda mais, o que seria bastante bom para o mercado. Portanto, muita atenção a esta possível estrutura, atenção possível, porque ainda, se eu olhar para uma perspectiva semanal, isto pode demorar algumas semanas ainda aqui, isto pode ser só para maio, ou até junho, mas, este padrão que aqui pode estar a formar, pode ser, efetivamente, muito interessante. Ou seja, no curto prazo, até podemos cair, e a BTC cair, e as altcoins sangrarem, mas, depois, começámos a fazer aqui, um período de lateralização, e, lá para o verão, começarmos a arrancar, a dominância das altcoins. Total market cap, apenas para terminar, está, numa estrutura, também importante, que, vocês estão a ver, ai, já fiz dinheiro, e assim, esta linha azul, tem que ser, tem que ser mantida, tem que aguentar, porque seria, mal se não acontecesse, se nós perdermos esta linha azul, acho que vamos aqui, novamente, esta zona aqui, esta caixa verde, e se perdermos a caixa verde, então, aí, acho que vamos ter mesmo, um bear market agressivo, porque, depois, temos, óbvio, também, temos esta zona aqui, de 1,3 trilhões de dólares, aqui, do market cap, mas, depois, temos, provavelmente, como target, esta linha aqui, roxa, que vem de suporte, que, possível suporte, que anteriores resistências, aqui, no total market cap, portanto, muita atenção a esta linha roxa, se vocês virem isto fechar, já sabem que, se calhar, temos um sentimento mais bearish, e, se passarmos para cima, da moving average de períodos, e ultrapassarmos, esta linha aqui, vermelha, significa que o mercado, vai, obviamente, virar mais bullies, e todo o mercado vai subir, e pronto, está feito, beijinhos e abraços, e vemos-nos amanhã, tchau, tchau.